Foi a negociação mais fácil da minha vida. Digamos, bastou simplesmente um tufnema do diretor esportivo, na qual eu agradeço, um amigo de há longo tempo, e bastou ele me ligar a perguntar se tinha interesse em representar o Sporting. E obviamente disse que sim, já que era o clube do meu coração, como todos vocês sabem, era uma oportunidade única de representá-lo, e obviamente não podia deixar, aos 32 anos, como diz, e bem, representar o clube que sempre quis e nunca tive a oportunidade de representá-lo. Titular ou não, eu venho para um grupo, formar um grupo para ser, como diz, campeão. Independente se é titular ou não, estou aqui para ajudar naquilo que for possível, trabalhando todo dia. Como o Mani já disse, eu também sou do Sporting desde que nasci, passei aqui muitos anos na formação, e é um sonho poder regressar a casa.